Fala Iluminados, sou o Brigalloy aqui, iniciando esse ano com muita arte, com muita coisa bonita, muitas novidades no canal em breve, área de comunidade, as lives, aguardem, acompanhem, mas o mais importante é a figura geométrica da obra, a figura central da obra de hoje, é um losango, praticamente a figura mais feminina de todas, se não for a primeira, é a segunda, ficam as duas aí no embate, a lua, losango, mas em especial losango, acompanhem e tente fazer! O que é losango? A palavra losango designa a forma geométrica formada por quatro lados, todos iguais, constituídos por dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. Diz-se, assim, que o losango é um polígono quadrilátero. A forma do losango faz com que cada um dos seus lados apresente um outro lado paralelamente disposto a si, o que faz com que também seja uma classificação usual para o losango como um polígono paralelogramo. Por ser também um polígono quadrilátero e um paralelograma, ou seja, por ter também quatro lados e, por esses estarem dispostos de formas paralelas uns aos outros, o quadrado também pode ser considerado um losango, bem como um retângulo, o que faz com que o quadrado seja considerado uma figura geométrica especial. Contudo, as figuras se diferem entre si visualmente e por resultar em cálculos de áreas diferentes. Algumas vezes aparece a figura geométrica em questão escrita como losangulo, ficando a dúvida losango ou losangulo. Contudo, essa forma está incorreta, não consta no dicionário. A gráfica ou grafia correta será sempre losango. O losango tem uma presença na vida dos brasileiros por estar representado na bandeira do Brasil. Sendo preenchido pela cor amarela, que representa a riqueza do país. O losango na bandeira é um símbolo de feminilidade e da mulher brasileira, enquanto mãe, filha, irmã e esposa. Três bandeiras de estados brasileiros também trazem a figura do losango representada. Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso. Qual o significado do losango amarelo na bandeira brasileira? Nossa bandeira é riquíssima em significados. Além da presença forte do céu com o globo azul e as estrelas, nas explicações da simbologia que encontramos, ficamos felizes em saber que o losango em particular é a representação da mulher em todas as suas funções. Portanto, já em 1889, as mulheres foram colocadas como parte integrante e fundamental, porque o losango envolve o centro da bandeira, que é o céu. O losango amarelo, cor também do ouro e da sabedoria e da riqueza espiritual, retirado do livro dicionário de símbolos de Jean Téblier. O que podemos deduzir? Que a mulher está representada junto com a sabedoria. Isso indica que a maior vocação da mulher brasileira é a conquista da sabedoria. E numa forma muito alongada, como em nossa bandeira, o losango também significa os contatos e os intercâmbios entre o céu e a terra, entre o mundo superior e o mundo inferior. Significado de losango O losango é considerado um símbolo feminino ou da feminilidade. Desde os primórdios da humanidade, nas escritas das cavernas, o losango representa a vulva e, por consequente, a matriz da vida. Outro aspecto de sua simbologia é que seria a porta de entrada para os mundos subterrâneos, passagem iniciatória para o ventre do mundo, a entrada na residência das forças quitonianas. Nos povos da América Central, é muito utilizado pelas mulheres como desenhos nas suas roupas, adornos ou ornamentos e também aparece junto de muitas representações de suas deusas. Para os chineses, é um dos oito emblemas principais e também considerado o símbolo da vitória. Os adivinhos o consideram sinal de felicidade no amor quando aparece nas leituras de Borra de Café. Sua representação, quando feita pela associação de dois triângulos isósceles unidos, pela sua base simbolizaria o intercâmbio entre o céu e a terra, o contato entre os mundos superior e inferior, ou mesmo a união dos dois sexos. Joshua é também conhecido como o nome místico de Jesus. Costuma-se dizer que esta é a relação gráfica original de nosso mestre Jesus, ou seja, o nome de Jesus nos céus. Eu costumo usar Joshua principalmente como símbolo de proteção espiritual. Ele afasta as energias negativas e protege contra magias e principalmente contra o tal olho gordo. Se você acredita ser vítima de inveja, olho gordo e afins, tenha um adesivo com Joshua perto de você, no carro, em casa, no trabalho, ou carregue em uma bolsa ou na sua carteira. Você sempre poderá contar com este poderoso protetor espiritual. O Joshua é formado pelo losango e por uma série de letras hebraicas, conforme podemos verificar. O losango nada mais é do que dois triângulos espelhados cuja junção simboliza a união entre o espiritual e o material. O triângulo apontado para cima representa a evolução do homem que caminha na direção do pai. O triângulo voltado para baixo representa a energia divina manifestando-se na terra. A junção dos dois representa o equilíbrio da plena consciência espiritual e material. A escrita hebraica inscrita dentro do losango faz referência à divindade em todas as suas manifestações terrenas. na figura do homem, do filho de Deus e de todos os seus atributos. Resumidamente falando, está escrito nascimento, morte e ressurreição. O caminho da dor que leva à glória. Domínio do espírito sobre a matéria. Ação, energia, disposição, coragem, retidão. Tudo em prol da humanidade. Amor incondicional. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Significar-se por um bem maior. Concordar que podemos resumir todas essas qualidades em um único ser? E que este ser atende pelo nome de Jesus Cristo? Pois é, meus amigos. Assim é formado o nome original de Jesus nos céus. O Joshua, além de ser um dos mais poderosos protetores espirituais, pode ser usado também no início de uma meditação. Basta olhar fixamente para ele, por exemplo, por pelo menos 3 minutos. Desta forma, você estará vibrando em sintonia com a energia crística presente em todo o universo e tornará a sua meditação mais efetiva. E é isso, iluminados amigos. As figuras geométricas, elas são, para mim, mágicas, né? Além desses contextos que eu trouxe, existem muitos outros. E principalmente em meio à natureza, né? Não só nos minerais, como até mesmo nas plantas, né? No universo como um todo. E assim vamos ficando por aqui. Se gostou, deixe seu like. Agradeço, né? Por tudo e a sua presença até aqui. Gratidão e muita luz!